E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Shadows over Silesia. Vamos continuar aqui com o capítulo 10, meus caros. Family Ties, Laços Familiares. Como que eu desço do cavalinho? Aí tem que clicar aqui. Vamos continuar aqui a nossa história. Acende aqui a tochinha. Abra a porta! Eu não vou chegar mais longe sem uma chave. Ninguém abre a porta! Não adianta bater. Tá, vamos sair daqui. Vamos procurar uma chave aqui, galera. Já que ninguém quer abrir a porta pra gente. Nossa própria casa, mano. Tá de sacanagem? Talvez tenha algo aqui pra gente procurar em volta. Opa! Tem alguém, alguém atendeu, carai. Alguém atendeu lá na porta, galera. Jesus Christ, be praised. In saecula saeculorum. Amen. Opa! 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 Usa a poção! Ou uso a poção! Use a poção! Morri! Morri, mano! Não consigo fazer nada no jogo! Que é isso, cara? Cara, esse jogo, ele não faz sentido, cara! Esse jogo não faz sentido, galera Já começa assim o nosso beat, galera Olha isso, cara Eu não consigo bater, não tenho estamina Olha... Caramba, cara É impossível É simplesmente impossível Bater, fazer algo, é impossível Vai ser assim O começo do vídeo vai ser assim, galera Olha isso, cara Nossa, eu tô apoiando pro quê aqui? Por que eu não consigo correr? Meu Deus, cara Ah, meu Deus do céu Pega a bruxa, filha da puta Lord, dê-me força Nossa, cara Nossa, eu não sei como eu matei essa bi... Ih, que beijo era essa? O padlock É bastante rosto Mas eu não vou dar nada mais sem uma poção Tá, peraí Nossa, eu tô bebaço por causa de poção Tá, eu tenho que quebrar isso aqui com o tijolo, né? Tenho que quebrar com o tijolo Eu não tinha visto que tinha uma parede me esmagando Enquanto eu lutava com essa bruxa Como é que eu passo por aqui? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, jogo Não é só matar a bruxa, galera Eu tenho que sair daqui vivo Vamos lá, tô abaixado Aí, eu consegui sair Você deixou até o que eu tinha feito Eu tenho que voltar para o serviço E encontrar a Ana Nossa, mano Eu acho que eu vim para o lado certo ainda, né? Eu podia ter ido para o lado errado Ter morrido Explore as dungeons do monastério Caramba, galera Que começo conturbado esse aqui, hein? Vamos salvar essa merda Porra, quase que eu fiquei eternamente morrendo ali Não tinha como fazer nada Só era agredido pelo bicho ali E ia até morrer E de novo a gente chegou num lugar, né? Que a gente achou que fosse ser ajudado E os padres traíram a gente, né? Caramba, mano Não dá para confiar em crente, não, galera Vocês têm amigo crente Não confiem neles Rapaz, acho que aqui é o único caminho, não é? Esse é o único caminho, né? Vamos ir pelo meio primeiro Dá uma olhada Estou vindo para cá Mas talvez tenha algo pelo meio É, aqui no meio não dá para passar, não Para cá Na real é para lá, não é para cá, não Vamos continuar aqui Hum Hum, tem uma porta Oi Eu saí Beleza Onde é que eu estou? Outro escritório Eu tenho que passar por todo o lugar Room por room O que se eles estão mantendo a Ana um prisioneiro aqui em algum lugar? Putz, mano Ih, tem inimigo aqui, galera Dá para ver no mapa ali vermelhinho os inimigos Vai ter porradaria aqui, mano Já estou preparado já Nossa, olha a merda Tem que abrir a porta primeiro Quem é isso? Ei Vem, filha da mãe É, mano, são os servos do capeta aqui Oh Diga-me Ah, uma chave Tem uma chave aqui Vamos acender aqui Opa, tem dinheiro aqui O silver é meu e o gold é meu, diz o Senhor Dá para subir, mas eu tenho uma chave aqui Dá uma olhada aqui nessa sala aqui Ah, o que você está fazendo aqui? Toma Toma Deixar de ser trouxa Isso é impossível de ser uma farmácia Mas um trabalho de alquimista Eles misturam não só de salvação aqui Mas também de poções de bebidas mágicas Eu posso fazer uso de algo por uma boa causa Talvez tenha alguma poção aqui para a gente pegar Algum reagente alquímico aqui para a gente poder levar Red potion Tem outra chave aqui, mano Green potion Aí, essa strange potion está aqui A mesma poção que eu tenho aqui, essa strange potion, estava aqui Alquimia, blá 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 Caguei, quem quiser ler pau do vídeo O que tem aqui? O que esse scroll faz? O que tem aqui? A chave está aqui, mano Vamos abrir Não abre Porra, não abre? Não é essa chave? É a outra chave, então? Não abre Estranho A chave não abre aqui Por que, mano? O que está faltando aqui? Será que isso aqui é outro caminho? Vamos ver se eu posso bater Arrombar Não, não abre mesmo, não Essa chave, essa porta não abre Ah, mas eu tenho duas chaves no inventário E aí? Tenho duas chaves no inventário Eu vou abrir o que com elas? Estranho Eu vou só ir embora daqui Eu não vou lá ainda Eu tenho que explorar completamente os bóls Primeiro Ah, tá, então Eu não explorei completamente o lugar Beleza Hum, talvez tenha algo pra cá Não tem nada pra cá Vamos ter que explorar o restante das catacumbas aqui Então, antes de ir embora Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Esse lado aqui deve ter alguma coisa relacionada a alguma porta que eu não olhei Talvez eu tenha saído daqui Tem essa possibilidade E aqui, a armadilha fechou, ó Era isso que tinha É isso que ia acontecer comigo se eu ficasse aqui Eu ia ser esmagado Tá, vamos pro outro lado Provavelmente com a chave a gente vai poder explorar o outro lado agora Tem duas chaves no inventário agora Opa Poção, tocha Tem uma porta aqui Rapaz, isso é novo, hein Peraí Isso é novo Essa sala aqui é nova Vou entrar aqui Fecha a porta, maldito Tem um inimigo vindo ali Olha, outra chave Daimonicon O que não falta aqui é chave, mano Vamos ler esse Daimonicon Lê, 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 lê Joga fora Pronto Acho que eu li um outro Daimonicon Foda-se Ahn Vamos vir pra esse lado aqui Prisícilas Can God not see what's going on here? Mano, tem celas aqui Aquila merda, galera Que que tá acontecendo aqui, mano Putz, tem um corpo de uma mulher aqui Talvez seja uma tentativa da Lilith De transferir a alma dela Pro corpo de alguém Que matou a pessoa Pra quem não tá ligado na história Lilith, que é a irmã do Lothar Pra transferir a alma dela Pra irmã do Lothar E dar um filho pro rei Monsterberg Que é um rei Que se aliou ao demônio Pronto Consegui matar o bicho aqui dentro Sem ser visto pelo Guarda lá fora É óbvio que é uma câmera de tortura, né? Isso aqui E tinha uma Rat Poison Veneno de rato Nossa, mano Veneno de rato Aquele guarda ali é bem surdo, né? Eu lutando com o espírito aqui dentro Ele não ouviu a luta Será que licor tira o efeito de veneno de rato? Eu nunca testei Mas deve tirar Parece que tem um Um bicho ali pra lutar com a gente Puts, mano Só tem corpo de mulheres E meninas novas aqui É exatamente o lugar que a Lilith Trazia Os corpos que ela ia tentar possuir, né? Deixa eu ver se o OBS tá gravando, galera Eu tô falando aqui Olha, o OBS tá gravando Eu não quero lutar não, mano Esses inimigos são muito chatos Tô regenerando vida Vou tentar passar sem ser visto aqui Ih, me viu? Me viu ou não viu? Quero passar, maluco Vai pra lá Pronto, consegui passar Tem alguma coisa aqui Esse cara tá guardando alguma coisa aqui Morreu Esses inimigos são chatos, mano Eles são... Eles regeneram vida muito rápido Você fica tentando bater neles Ah, não tem nada aqui, mano Eu sei que ele estivesse guardando alguma coisa nessa cela aqui Que ele ficou O que vem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? E nada aqui dentro É, mas São só células separadas mesmo Como eu tava falando Esses inimigos são muito chatos Os humanos não são tão chatos Dá pra Prever o ataque deles e tudo mais Mas esses pequenininhos, mano Faltou alguma coisa na animação deles Na hora de criar esses bonequinhos Nem servo no capítulo Tem que enfrentar, cuzão Tomei a poção verde pra tu Toma Otário Tem um ali na frente, se eu não me engano Vou enfrentar ele também Aproveitar que a gente tá com o efeito da poção Eu não vim nessas celas aqui Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, galera Às vezes eu esqueço o quão importante é pedir like no vídeo Eu já pedi tanto like no vídeo e ninguém deu Eu sei que quem assiste o canal tá dando like nos vídeos sempre Eu acho muito legal isso Obrigado aí, galera Toma Toma Toma, otário Mas esse é o mesmo portão da inferno Caramba Mutilados corpos e cestos cerâmicos Eles eles os desceram e preservam os órgãos de corpo? Que Deus? Que Deus? Que Deus? Que Deus? Que Deus? Que Deus? Nove dias Até a primeira lua cheia da primavera de 1428 Corpo número 111 Mulher Pros 20 anos de idade Peso na média Altura na média Constituição do corpo Influenciada por falta de sustância Atribuída por ser presa por Muito tempo Ok Esse é um Dissecação de um corpo que foi aprisionado e Morreu provavelmente por conta das torturas Comparado ao corpo anterior Essa alma desse aqui foi pra eternidade de maneira natural Não achei evidência Corpo não tá marcado Nananã Foi naturalmente o sacrificado para os mudeus A pele tá pálida Nossa Quem quiser ler vai lendo galera É basicamente alguém descrevendo o que O que aconteceu com o corpo depois que Ele morreu Na história Cara tem mais luta aqui Eu acho que eu vou explorar tudo isso galera Vou explorar toda essa dungeon O que que tem aqui Mais um scroll Vamos lá Então são as soles dos monstros que estavam atravessando essas ruas Eles estão lutando contra o Deus e a morte Aham É basicamente Basicamente isso aqui tá falando sobre o feitiço Tá falando sobre o feitiço De quem era devoto de Asmodeus Quem era devoto de Asmodeus Red amulet Eu tenho dois amuletos aqui O azul e o vermelho Eu não sei o que que os dois fazem Sinceramente O jogo não fala Vamos deixar o azul equipado Bom Basicamente esse scroll tá falando sobre os servos de Asmodeus né É Depois que eles morreram Eles continuaram servindo ele Com a alma deles aprisionada no No lugar aqui Eu já dei uma olhada aqui atrás Acho que eu já olhei todo esse lado aqui Agora eu vou molhar todo esse outro lado aqui Todos esses monges aqui morreram e foram aprisionados né Eles não tão nem mortos e nem vivos Eles tão meio que presos né Quando você mata eles a alminha sai deles A alminha dele não sai do corpo deles É agora a gente pôs ele pra descansar É misericórdia galera Por lutar contra esses monges aqui Se vocês estiverem jogando o jogo Matem os monges coitados Nossa senhora mano Só tem mulher morta aqui Tem mais nada aqui? Acabou aqui? Acabou aqui? Caramba Ah tem uma porta que a gente não olhou aqui né Vamos vir aqui Nós pegamos várias chaves Que provavelmente não abrem nada também Ih mano tem mais inimigo pra cá Ah não a chave abre aqui Pronto A brass key que a gente pegou abre aqui Vambora O que tá acontecendo Que provavelmente é relacionamento com o prontillome E por que os monges estão envolvidos nisso? Quem é o diabo? Meu nome é o diabo! Caralho! Mano! Esse cara vai me matar! Caralho! Que isso, cara? Não, não é possível, mano. Ah não, jogo! Ah não, galera! Ah não! Bom, eu vou pular pra quando eu tiver voltado ali, beleza? Ae, galera! Tamo aqui, mano! Voltamos no mesmo lugar aqui! Vou salvar o jogo. Salvar essa merda aqui pra gente não morrer e ter que voltar tudo. Vamos ativar essa alavanca aqui? Eu nem sei o que essa alavanca faz, mano. Foda-se. Eu vou sair batendo nesse cara aqui agora, mano. Esse cara não comeu meu rabo. Pronto, morreu. Eu não sei como eu morri daquela última vez, mano. Tipo, o cara me deu um stagger ali. Ele me derrubou no chão com o machado. Eu só caí e morri. Não consegui lutar com ele. Foi horrível, mano. Tomar no rabo? Vambora. Vamos checar aqui as celas aqui. Será que a Ana estará aqui? A irmã do nosso protagonista, Lothar? Acho que não. Acho que não. Talvez ela esteja... Talvez a Lilith entre dentro dela, né? Faria mais sentido com a história se a Lilith tivesse sempre um passo à nossa frente e ela entrasse dentro da irmã dele e possuísse o corpo da irmã dele. Nada pra cá. Ah, tá trancada, mas a gente tem a chave aqui. que porta é essa aqui? Não! Fui pra onde? Não! Ah, aqui é pra baixo, galera. Ah, aqui é um corte. Aqui a gente corta caminho pra aquele outro lugar que a gente tinha vindo aqui embaixo, né? Beleza. Eu pensei que eu estivesse indo pra uma outra área nova sem ter explorado tudo. Eu ia ficar bem chateadinho. Ahn... Vou vim pra cá. Vai vir atrás de mim o espírito. Vai tomar porrada. Ou eu vou tomar porrada. Pronto. Nossa, mano. Eu tenho muito medo desse fantasminha, galera. Esse aí não é camarada, não, mano. Ahn... Tem várias chaves aqui, ó. Taimonicon, um scroll. Vamos pegar esses scrolls aqui. Vamos ler. Eita porra, peraí. A espada da chama eterna gera a arma do novo mundo. Caramba, eles vão fazer uma espada pro... pro deus deles. Nossa senhora, mano. Tá ficando cada vez pior. E tem essa carta encriptada aqui, galera. Que eu não tenho a mínima ideia de como traduzir. Vamos ficar sem saber. Porque eu não traduzi essas cartas, não. Não faz sentido nenhum. Nossa, mas não faz sentido nenhum isso aqui, mano. Ficar descobrindo um por um aqui, dessa carta aqui... Eu não tô nem aí, galera. Vocês aí que traduziram as cartas aí e quiserem... É... Comentar nos comentários do vídeo aí... Faz isso e isso eu posso traduzir pra vocês. Ou talvez eu faça um vídeo traduzindo as cartas. Nunca se sabe. Talvez eu faça um vídeo só traduzindo essas cartinhas. Correu. Inimigo chato da porra. Não fecha a porta, animal. O jogo tem um delayzinho, né? De sumir o Highlighted da porta pra pegar aí. A pirâmide pode ser construída de obsidian. Eu nunca vi algo assim antes. Parece que eles adoram o objeto. Hum... Uma adoração... Pera, parece alguma coisa no jornal. No sul das catacumbas eu descobri uma sala com um pedestal. Que tinha uma pedra estranha que funcionava em forma de... Que tinha forma de pirâmide. Que poderia ser de obsidiana. Mas pra que que era usada? Não tinha ideia. Ahn... Peguei, foda-se. Nunca se sabe, né? Pra que que serve isso? Dá pra pegar. Né? Pegamos aqui a... Negócio de obsidiana. Nem sei pra que que serve. Nossa senhora, tá tudo escuro, mano. Pera aí, não dá. Larga essa merda aqui. Larga ela aqui que não vai rolar, galera. Ahn... Muito escuro, mano. Vou pegar essa pedra aqui. Vamos descobrir pra onde é que leva essa pedra primeiro. Antes de sair carregando ela por aí. Poção de vida. Ahn? Eu tenho uns... Eu tenho uns... Que tão fazendo peso no inventário. Esse lugar tá bem equipado pra conter um cerco, né? Que o... O Lothar observou ali no diálogo ali. Ahn... Pra cá não é, porque eu vim daqui... Tá, a pirâmide ficou ali dentro da sala, né? Não tem como eu sair levando porque ela é pesada. Vou dar uma olhada nesse lado aqui. Trancada. Brass Key... Pera... Brass e Bars. Como assim? Tem Bars Key e Brass Key. A Brass Key é de... Eita porra, mano. Vem, maluco. Esse cara é muito chato, mano. É o inimigo mais chato do jogo. Esse é o único que me dá medo. Esse aqui é o esqueleto. Mano... Eu vou morrer. Se liga, galera. Olha isso, mano. O jogo... Ahn, caralho. Poção. Não... Não vira. Algumas lutas são insana, filha da puta. Mano... Que isso? Não acredito, cara. Meu Deus, cara. Tem luta que é ridícula, cara. Beleza. Eu vou abrir essa porta aqui de novo. Vou matar os inimigos aqui. O bicho que tinha aqui. Ou ele vai me matar. Porque eu fui muito na frente. Pronto. Pronto. Tá. Brass Key não é Bar Key, né? Eu tinha me confundido. A chave... Pula, pula esse diálogo. A chave da... Da barra do... Da cela não é... Uma chave... De porta. Tem essa Bar Key e essa Brass aqui. Tá. A gente descobriu a pirâmide de novo aqui. Vamos abrir. Puta que pariu. Eu sempre esqueço. Tem que abrir a porta primeiro antes de puxar a espada. Vamos mexer aqui na pirâmide. Solta a pirâmide. Solta a pirâmide. Não dá pra bater aqui? Parece que eles adoram o objeto. Isso a gente já sabe. Pega a tocha no chão. Vambora. Mata o espírito. Meu Deus do céu. Ai, tá escuro. Tá escuro. Eu vou morrer de novo. Pro espírito. Caralho. Ele fica indo e voltando. Para de dançar, filha da puta. Morreu. 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 Porra, mano. Esse jogo me deixa puto, galera. Tô jogando esse jogo pela história. Se fosse pela gameplay, eu já tinha me suicidado há muito tempo. Já tinha enfiado os dois braços no meu cu e entrado dentro do meu cu. Me consumido. Me autoconsumido de tanta raiva que eu já passei jogando isso aqui. Vamos salvar aqui, porque foi aqui que a gente morreu. Eu tô ficando paranoico com esse jogo aqui. Vamos lá. Bars key. Pronto. Eu não vou chegar mais além sem uma clave. Eu vou equipar o amuleto vermelho que ele dá regen de vida, acredito eu. Ou redução de dano, alguma coisa do tipo. Nossa, ele me bateu junto, mano. Vem, filha da puta. Que isso? Que ataque é esse, mano? O cara me deu um ataque que não existe, galera. Olha isso, cara. De novo. Mano. Vai tomar no cu. Esse jogo tá muito... Esse jogo tá ridículo, velho. Esse jogo tá ridículo. Ridículo de insano. É que eu não quero gastar poção com um inimigo, cara. Se eu tiver que gastar poção com um inimigo, eu vou surtar aqui, velho. Não é possível, velho. Eu tenho aqui uma... Eu não tenho mais poção. Eu tenho uma poção verde e uma poção de dourada. Ah, esse amuleto aumenta a vida. Aumenta a vida máxima, aparentemente. Vem, filha da puta. Vem. 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 Meu Deus. Morre. Caramba, mano. Filha da puta. Tá. Dá poção. Me dá a tocha. Vou salvar, mano. Cada bicho que tu enfrenta é um parto. Tomar no cu. Será que eu tenho que pegar a pirâmide e trazer pra cá? Acho que não, hein? Não é possível o jogo. Ah, eu preciso de uma brass key. Ah. Tá, vamos ver aqui primeiro. Aqui precisa de alguma chave? Não, aqui não precisa de nem uma chave. Aqui a gente só anda e não tem nenhuma chave pra gente precisar abrir aqui. Ahn... 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 Ih mano... Tem um port sal demoníaco ali galera! Ih, mano. Vamos salvar aqui, galera. Ih, diálogo. Que isso, mano? É o Knight. E essa poção aqui? Ah, ela me deixa invulnerável. Olha isso, galera. Eu não morro. Eu vou matar esse Hell Knight. Morreu. Eu tomei a poção porque eu achei que eu fosse morrer, mano. Mas ela me deixa invulnerável, cara. Olha isso, velho. Que bichão foda esse aqui. Nossa, isso aqui dá um bom print, não dá, galera? Portão do Inferno. Isso aqui dá uma boa print do jogo, né? Vamos vir pra cá. Vamos printar. Aí sim, hein? Eu adoro esse jogo, mano. A arte, pelo menos. Porque o amor... O que pode ser? Parece que algo está faltando aqui. Ah, olha só. Estão mantendo algumas regras vingas aqui? Ou talvez é mesmo uma ofertura? Eu tenho que pegar o negócio e trazer pra cá, ó. A pirâmide, talvez. Vamos voltar lá e buscar? Né? Faz sentido aqui. Acredito eu. Aí eu voltei ao normal. Não tô mais invulnerável. E também não dou mais o dano que eu dava antes com a poção dourada. Vamos voltar lá atrás e vamos pegar. Pegar a nossa pirâmide. 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 Let's go, let's go. Não tem uma... Uma tocha, né? No caminho. Vou ter que levar a pirâmide no escuro. Vambora. Pirâmide de obsidiana. Olha só, mano. Não pode correr. Ainda bem que eu matei tudo no caminho, né, jogo? Nossa, tá escuro pra caralho, mano. Isso me lembra quando eu era pequeno. Eu com vontade de beber água à noite. Eu não ia porque tava escuro. Tomara que não tem inimigo, galera. Por favor, não tem inimigo. Por favor, não tenha enemy. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Nossa, tá tudo escuro, mano. Graça, cara. Ae. 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 Ah, e aí? O que muda? Colocar a tocha aqui Tá aqui A tocha não, né? A pirâmide Bom, vamos salvar pra não se fuder aqui E vamos continuar Aqui pra... Explorando, né? Tá aqui, mano, fiz aqui o negócio Talvez a gente tenha que ativar outro mecanismo, né? Nunca se sabe Talvez tenha que ativar um mecanismo aqui nessa área Aqui Algum mecanismo Algum lugar Ó, Braski Eu não vou chegar a mais longe sem uma chave Vamos lá Meu Deus, tá Passou um inimigo bem ali, galera Nossa, mas que lugar ruim de lutar, hein? Olha isso, Diogo Vamos correr, vamos correr Levanta, filha da puta O boneco ficou parado O boneco não queria levantar, mano Vem pra cá pra sala Que eu não vou lutar contigo nesse corredor, não, otário Não, eu vou morrer Não, eu vou morrer Meu irmão O cara deslizou, galera Caramba Matei Vambora Chatão, mano Porra, inimigo chato da porra Regenera a vida Fica rindo Vai te fuder, bicho Aí, tu passa pela porta, otário? Tu não passa pela porta, né? Esse amaldiçoado não passa pela porta, não Tem mais coisa pra cá, mano Olha isso, galera Tem mais uma sala pra cá Tem mais coisa pra explorar aqui Não acabou, não Não é porque a gente colocou a pirâmide ali Que acabou, não Não dá pra acertar por dentro Tem que abrir a porta Eu vou ter que abrir a porta pra você, seu filho da puta É folgado ainda, mano Olha isso, cara Pronto, morreu Ainda bem que de vez em quando Tu dá uns críticos no bicho E ele morre, né? Uma vez Não precisa ficar batendo nele Aqui é a parte de trás do altar, né? É bem aqui A parte de trás Lá onde eu coloquei a pirâmide Mas vamos olhar aqui primeiro Depois eu entro ali Tocha, não Caguei pra tocha, mano Ih, tem uma descida aqui, ó Vamos salvar primeiro Ah Uma descida pro Beleza, tá Mais uma descida Mais um caminho que a gente cortou aqui Ok Aqui é mais um caminho que a gente Deixa eu bater aqui Nossa, que lugar grande da porra, galera É muito grande isso aqui, mano Eu vou soltar esse vídeo em modo de estreia Fiquem ligados aí, galera Quando o vídeo é gigantesco assim A gente solta em modo de estreia aí Vamos continuar explorando aqui Vamos continuar pra esse lado aqui, né? Porque aquele outro ali já foi O que é isso? A maldição das pedras Blá, 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 blá Caguei Pronto, dropa Blá, blá, blá Trono do inferno Caguei Se eu tivesse jogando Se eu tivesse jogando Se eu tivesse jogando esse jogo sozinho, galera Eu estaria lendo todos os livros, tá? Mas Como a minha sanidade mental já foi pro espaço aqui Morrendo que nem um filho da puta Eu não vou ler nada não Desculpa aí, galera Vamos salvar aqui Antes de enfrentar qualquer porra que tiver nessa porta aqui Que com certeza vai ter uma luta de chefe aqui Ai, meu Deus do céu Já vem rushando Pronto, duas porradas já foi Boa sanfonada já acabou o forró Toma, filha da puta Vai ficar fazendo isso Mano, olha isso, cara Esse jogo tá de palhaçada comigo Esse jogo não é Mano, olha isso Não é possível, galera Morreu Caramba, cara Que nojento, cara A gente fica indo e voltando, cara Isso pegou mal, né Que eu acabei de falar Bom, tem uma pirâmide bem aqui Tá bom Eu tenho que pegar ela É igual É igual a outra Vou ter que pegar isso e levar pra outro lugar Provavelmente aqui desse lado aqui Onde eu não vim ainda Desse outro lado aqui Vamos levar ela Vamos indo pra lá então Vai demorar um pouquinho Mas a gente consegue Eu vou Caramba Eu vou enfrentar outro desses Hell Knights Eu tenho quase certeza Tá meio que na cara, né Que eu vou enfrentar outro Hell Knight Meu Deus do céu Não tem tocha Ai meu Deus Não tem tocha Vai, vamos acender aqui Tem um buraco no chão Aqui, ó É, com certeza É pra esse lado aqui Vamos salvar o jogo Vamos entrar aqui Save Scangala Aqui tem que inserir uma chave A gente acabou de pegar Nossa, que sorte Eu tô pegando as chaves, né Cuidado que esse jogo requer Pra gente jogar ele É insano Tem inimigo morto no chão aqui Fui eu que matei esses inimigos Ah, galera Essa é a porta Do outro lugar Olha Essa é a porta Do outro lugar É Isso aqui é aquele lugar Que eu não consegui abrir Quando eu cheguei no começo Olha só É isso Vamos voltar lá pro começo Que eu não tenho ideia Do que a gente faz Com essa pirâmide aqui, mano Pensei que a gente fosse Inserir essa pirâmide Em cima do negócio ali Vamos voltar pra cá Lá pra aquela sala Lá Talvez tenha que jogar ela também Colocar duas pirâmides Lá no negócio Ou trocar um Nossa Mas se eu tiver que trocar Vai ser um inferno aí Porque eu já coloquei Uma num lado Uma no outro Nossa, esse jogo Tomara que ele não esteja Me trolando, mano Ah, botei Botei as duas Nossa, ficou uma grandona Viraram uma E aí Vou tocar Nossa O fogo apagou ali, mano Caramba Vambora Que isso Oh, shit Oh, shit O, o, o Lothar, mano Oh, shit Foi engraçado Ok Não dá pra matar Esse demônio assim, não Batendo Ele não morre Meu irmão Tá escuro Como é que luta aqui Ele não perde vida, galera Ah Tem que fazer ele bater no pilar É isso? Bate no pilar Vai, meu Deus Ele quebrou um pilar Quebra o outro Quebra o outro Quebra o outro pilar Ai Ai, meu Deus Bate aqui Ainda bem que eu tô bufado Bate aqui Quebra esse pilar aqui Meu irmão Quebra o pilar aqui Aí Deixa eu pegar essa tocha No chão, mano Porque eu preciso de tocha Pra ver Aê Bate aqui, meu Deus Bate aqui Bate aqui, filha da puta Tá dando a volta Olha pra onde ele tá indo, galera Ele é um idiota Ele é muito burro Bate aqui Bate aqui Bate aqui no pilar, otário Bate aqui, seu merda Pronto, caiu Vai ser desmoronando então aqui, né Porque lutar com ele Mano a mano não rola Ele nem perdeu vida Bate aqui, maluco Bate Bate Vem, maluco Ai Acho que acabou, galera Desmoronou tudo Algumas horas depois Bate aqui no pilar John Kilda Vem 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 Helis Beast No This One Has A Cross On His Chest Looks Like Ele é Hospital Or Knight I'd Really Like To Know What The Heck Happened Here Damned Cilicia And We've Barely Been Here A week Pull Him Out And Carry Him Upstairs Me encontraram. Eu fui resgatado por cavaleiros. Capítulo 11, visão. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Chega de sofrer por hoje, né? Oh, o que uma noite, de novo. O que? O que você acha? Estão os sonhos ainda te preocupando? A granja dizia que eu era curto, e Lothar's irmã é uma espécieira. Quando eu me torno à noite, não consigo dormir, mas quando eu finalmente me engano, Ana me chamou de mim em meu sonho, que ela me levanta de volta. Ah, é bom para você. Eu não tenho uma mulher me chamando, nem mesmo em meus sonhos. Eu vou te falar com você qualquer dia. Não, eu ouviu de um que não podia dormir tanto tempo, que ele finalmente me dorme sempre, de verdadeiro descanso. Muito obrigado amigo, que promissão. É isso galera, até mais. Tchau.